Salve rapaziada, Boiaba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação à análise aí de uma batalha que tem muita gente me pedindo Ela já tem umas três semanas, pelo que eu tô vendo aqui, falaram que teve comportamentos estranhos, coisas que eu tinha que comentar Que eu realmente não sei o que que é, se foi coisa de jurado, de plateia, de organização, dos MCs Falaram que tiveram diversas atitudes zoadas aqui nessa batalha, tá ligado? Então eu tô curioso pra ver, não conheço essa batalha, então também não vou crucificar ninguém, né? Batalha da GDS, nunca trouxe aqui no canal, primeira vez E vamos ver isso aqui, extrair o que dá pra extrair e refletir sobre, né? Já trouxe um vídeo pra vocês ao meio-dia e vou trazer mais um ainda hoje, né? Atrasou um pouco, mas enfim, eu também estarei no podcast hoje lá no Podimestre Eu, Kralke e Gomes, pra debater Doideira, né? Bora ver isso aqui então Polêmica, Ali vs Devilzinha 3, 2, 1 E o lugar das forças E hoje o meu lugar é na batalha, te dando um amasso Por isso que independente, eu conquisto o espaço Hoje o seu caminho tá estreito Você não entendeu de proviso, quero ver se você tem feito Hoje é Zona Oeste, e eu bato de frente Por isso que rimando, no beat eu tenho um pote Eu tô na Zona Oeste, eu tô na GDS Hoje você vai voltar mais cedo pra Zona Norte A Devil chegou bem devagar em Paquitano Você não entendeu que hoje eu tô picotando Sinceramente, você se acostuma a ler Se apresentar de palco, tu é porra nenhuma Cadê a ponte? Se é imundo, se é sujo Sinceramente, rimando hoje eu tô incluso A nossa diferença é muito clara Se apresentar de palco, cê é nada Mas eu tenho um conteúdo E eu tô pronta para fazer essa trocação Pra fazer tudo isso aqui de improvisação Você que é o microfone aqui na tela Não tá acostumado com estrutura Pra mim isso é carência de gritar na cara dos outros Não vai ter mais, rapaziada Não vai ter mais, barulho da rima É, já não deveria fazer isso, Alê Você não precisa disso, Alê Você é monstro Tem que falar só na rima Não tem que falar nos intervalos Mas tudo bem, vamos ver E mais um vez Ela falou aqui, faz o picadinho Isso que ela trouxe que é um verso no caminho Só que ela trouxe o verso que não é verdadeiro A comida é um picadinho Então foi, faltou o tempero Aê, eu vou conversar assim Ela falou da zona norte logo contra mim Cê também é da ZN Só que você não fala Eu vou no caramba e tu morta no porta-mala Aê, por que o alê vai te matar? É pistar de rima minha Eu vim pra contra-atacar Eu falo que eu vou bater Ela aqui vai apanhar Ela tá cheia, ó Eu vou MC contra MC Eu não posso julgar Então eu tenho que ir sério, né, irmão? Então fiz pra lhe apanhar minha ambição Ela já ficou de braço, sabe? Eu tô tranquilo Tá com a pose perfeita aqui Tu hoje vai dormir no teu caixão Dois maram bem Só não precisava o Alê ter falado no intervalo Você é totalmente contra Porque você tá usando um espaço a mais Pra atacar o adversário Isso influencia a plateia Quem acha Que a rima da memória dele Vizinha foi melhor Foi barulhar em família E quem acha Que foi meu mano Alê Foi barulhar em família Tá um desequilibrado Nenhum dos dois foi Muito absurdo Vamos ver Voltaram no Alê Não, os dois se respeitam pra caralho Isso aí é suave Passar a visão Rap pra gente É uma fórmula de escape Pra várias paradas E a vibe de vocês Faz a nossa noite valer a pena Tem como geral levantar a mão Isso é tranquilo E de vibe Conversar com a plateia Assim O que não pode É usar o espaço Fora de rima pra atacar Isso é tranquilo Viu, Alê é uma pessoa boa Ele tem que ser mais calmo Você não é calmo Muito nervoso Vamos ver Por enquanto tudo certo Vai Só aquele momento Alê ali Tranquilo Ela falou que é presença de palco Só que pra mim isso não é compromisso Eu não chamo de presença de palco É que eu amo que eu vivo E que eu sinto isso Quando eu tô aqui rimando Eu sigo só no sabatinho Às vezes eu quero até rima calmo Só que é o beat que fala por mim Aê Isso também é um pão Eu tô com ele a pô da pele Eu não vou fazer música triste Igual a pele Só que eu tô com a história Sempre com a lê rima Ele me chama Pode chamar tipo Se eu sai que eu tô Um problema matando a Rihanna Aê Só pra quem pegar A referência Você sabe É vagabundo Que agora eu vou fazer beat Na essa Sabe que eu olhei O MC de outro mundo Mas de beat que eles fiz Aê Que Aê Olha que meus vossos curtinhos Só que você sabe Que isso tudo é frutinho Eu Tô brincando Do que eu fiz Ela falou que é presença de palco Mas vai ser a cabela Se ela fizer metade do palco que eu fiz Aí sim vocês podem votar nela Então bora lá Meu Maralê É Também não precisava fazer isso Mas Elas por elas Os dois fizeram Yo 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 Tudo bem Teve um chão Vou te enfagar Agora quem será seu fim Pum 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 Você tenta bater mais em pena Que onde você tá clean Talvez se você fizer metade do flow A galera pode votar em você Então vocês podem se preparar Que eu mato um alheio E vocês votam em mim Oh Olha como que eu chego aqui bem devagar Olha o mano Uh Pois já que agora no beat de trap Não importa o que eu tá me esclamo A nossa luta ela é bem diferente Você não entendeu que agora é o palco Você tem presença de um palco Mas eu luto que tem a minha presença nesse palco Você entende a grande diferença Daquilo que eu faço aqui nessa conduta Você entende aquilo que eu representando Quanto o assunto aqui é luta Eu não preciso de grito realmente Pois eu faço isso aqui de improvidação Vocês precisam de grito pela sua falta de atenção Eu gosto que a plateia preste atenção É, deve o simbolo um pouco Vamos ver Aparentemente vai ser 2x0 pra plateia Porque ela vota 2x0 eu acho Vamos ver É, a plateia vai com a minha Pelo visto teve terceiro Acha que foi a rima do meu mano Alê Fala barulho aí família Jurados Jurados Pode Fala rapaziada Boa noite aí pra geral tá ligado Eu não gosto de ser ingisto Mas eu sou músico também Entendo sobre o beat Sobre esses bagulhos O Alê pegou um beat mais agressivo certo A mina pegou um beat de trap Eu até votaria pro Alê pera rima tá ligado O papo é reto Mas eu vou votar pra mina aqui Pra dar mais uma oportunidade E ser terceiro round nessa porra Pode ser? Que doideira é essa? Então O voto é teu não O público que decide Certo? Olha só Olha só Olha só Olha só Sem justiça no bagulho Olha a lógica O menor pegou um beat de trio agressivo Já é 10 a 10 Gimou muito Mas a mina não pegou um beat do nível pai Então não tem como ela desenvolver da mesma forma Eu acho errada Aê família Tá ligado? Não tô ligando pra quem vai pra final Não é isso É porque tipo assim Eu rimei com o mesmo beat que nele no primeiro round E no segundo round o beat foi diferente Tá ligado? Isso não tem lógica Eu esperava que fosse o mesmo beat Porque é uma batalha de 35 segundos 45 Não sei como é Você sabe Você participa de uma batalha Você sabe que o beat é o mesmo Tá ligado? Isso é um erro Então eu não tive a vantagem que você teve De fazer um flow No mesmo atelerado Tá ligado? É Eu acho que independente do beat Ninguém escolhe beat pra rimar Porque a gente não sabe o que acontece ali Eu fiz Eu rimei Independente do resultado Eu dei o meu melhor Se vocês votarem em mim Quem ganhou foi eu Mas se vocês quiserem o terceiro round Pode puxar o terceiro round aí Que nós rimamos de novo Aplausos Aplausos É muita coisa errada Acontecer ao mesmo tempo O papo foi dado Tá ligado? O máximo respeito aos MC Isso é lá da puta que pariu Pra vir aqui rimar aqui Não tá aqui de brincadeira não, filho O bagulho aqui é de verdade Já é? Vamos votar com consciência, mano Vocês querem o quê? Não, mas aí não tem Tá tendo padrão em nada, velho É terceiro round? Pedro tá nessa porra aí? Vamos que vamos O último começa Eu entendo a indignação do Ale Mas tem algumas coisas a falar Até notar É, loucura total Calma aí, rapaziada E mais em 3, 2, 1 É que eu amo rimar e eu sou sem preta Eu tenho a lírica e é bereta Eu acerto o meu pão em voz Com penta, ela bota a desculpa no beat Pra você rimar, desculpa de ser remolenta E quando eu sou punch Deve eu tá só debochando E nesse beat ali Tu não tá encaixando Você fala que você tem a lírica e a bereta Eu sou potente Quando eu te bato liricamente Quando eu vejo que sua lírica mente Então, eu tô no grande pão de a lírica mente Igual vocês falando que essa tem terceiro round Aê Porque vocês sabem que o BES é esmero Se não fosse um beat errado Você ia ter que ir pra casa com esse 2 a 0 Então é minha família Vocês estão conhecendo ele agora aqui na Alcadeia Se você não faz o que esse foda quer Bota a culpa na plateia Vai se fuder, se fuder A QGDS aceita que você perdeu Não, sabe que o BES é propagado Eu aceito porque eu não perdi Vocês vão estar em mim que eu vou pegar uma fujurada Pegou o mic da minha mão O BES tá ali e o BES é um apelo Você tá falando e tá com dor Seu problema é dor de cotovelo Ninguém gritou Tá sufocado Antes a culpa era da plateia Agora a culpa é do jurado Pode chorar Aqui nessa ação Eu te dei uma coça E engole sua frustração Parabéns, irmão Parabéns, ó Eu não vou engolir minha frustração Só que o BES é desse jeito É que eu ganho de 2 a 0 Batalhar de rap merecia respeito Você botou a culpa Para o BES te pedir Pro jurado e aceitar a visão A diferença de não aceitar É que não é em mim Que tem frustração Pode ir pra casa ali Você já perdeu Pode tirar esse BES no BES Você se fudeu Sabe o que vai acontecer a família? Realmente você erra Ele fez essa batalha E vai postar no WhatsApp Com efeito da GPS Foi uma merda Não Eu sou me rimando Não Eu tô com a pistola Eu tô profissionando Eu não vou falar do exemplo O exemplo tá rindo E eu tô rimando O problema é o MC de merda Que o dedo tá sentando Termina em mim Ele que começou Tudo bem rimando agora Entenda que você inovou Que se foda o caralho Você é freguês Tenha respeito Porque eu fiquei calado Quando você tava rimando Na sua vez Cara, muita coisa errada Acontecendo, mole Muita coisa errada Eu tô até paralisado aqui Porque eu tô meio Que luxo, porra Vocês pediram o terceiro round Aconteceu, certo? Então, Alê Cai pra cá, por favor Latê Havaiano Rapaziada Licença, licença Dá licença, dá licença Vou parar o som, hein Eu vou parar o som Eu vou cortar o som Com licença Com licença Rapaziada, com licença Com licença Com licença Olha Aperredo Aiter, como você me escutar Por favor A má discussão aqui Tem alguma coisa aí Que cortaram Vamos lá Aperredo, eu sou MC Tá ligado Esse bagulho é maior tempão Também eu tô Tô ligado O que aconteceu? Devisão tá acertando A questão dos beats Beleza O Alê ganhou O Alê ganhou na última Agora, nessa não Na outra Tá ligado O de Gander Eu voto pro Alê E o Artil Eu voto pra Nevozinha Tá ligado Eu só consegui Calma Com licença Eu só consegui Com o terceiro round Porque vocês pediram O público Porque você tinha votado nele Você tinha votado nele Agora ele ganhou Tá ligado O papo é esse É Então como vocês pediram O terceiro round Vou fazer a votação E vou encerrar Não existe quarto round Não posso fazer isso Tá ligado, mano Agora vamos ser justos Na hora de votar Tá ligado Vou pedir isso pra vocês Com o máximo respeito Tá ligado Vamos lá Vamos que vamos, hein Olha só Quem acha que a rima Na TVzinha foi melhor Fala barulho aí, rapaziada Cara, o Alô Sou bom resultado, é As coisas aconteceram E quem acha que foi Meu mano ali Fala barulho aí, rapaziada TVzinha pra final É, cara Assim É uma sequência de absurdos Gigantesca, né Máximo respeito A todo mundo aí Do Rio de Janeiro Organização Jurados MCs Mas tudo que eu vou falar Aqui agora Eu não tô falando por achismo Ou por Ah, tá falando Tá na internet Não Eu tenho propriedade Isso aqui é só uma Parte do que eu faço Relacionado a batalhas de rima Esse canal aqui Que eu criei com o intuito De fazer a ponte Entre a rua e a internet Porque eu vivo a rua 100% Nas batalhas de rima Então Esse canal desde o começo Foi com esse intuito De fazer uma ponte Entre quem tá na internet E a rua Do jeito mais Profissional possível Tá ligado Sem atacar a internet Mas sem ser leigo também Eu faço o meio termo Eu trago o que tem Que tá acontecendo Pras pessoas que não conhecem E vamos lá Eu tô falando tudo isso Porque eu sei que pode vir Gente cair matando em cima de mim Falando que eu tô querendo Deturpar narrativas Ou coisa do tipo Eu sou organizador de batalha Atualmente posso falar Com orgulho Que eu organizo Uma das maiores do país Que há 3 anos atrás Era um nada Era uma batalha Que ninguém dava credibilidade E hoje é uma das maiores do país Graças ao meu trabalho E de outras pessoas Posso falar hoje Que eu sou considerado Por muitos O melhor jurado do país Se não o melhor Um dos melhores Posso falar também Que eu sou MC Já tive os meus momentos de glória Atualmente Não estou na minha melhor fase Mas Tenho vivência Como qualquer outro Já ganhei de campeão nacional Já ganhei eventos grandes Já ganhei batalhas de rua Já participei De tudo que é batalha Desde a batalha Num lugar Mais elitizado Lá no fundão Numa quebrada Já fui em todos os lugares possíveis E posso falar também Que sou o público E tenho esse canal Então eu tô envolvido 100% na cena Então eu tenho propriedade Pra falar tudo que eu vou falar Aqui agora Então não me levem a mal Vamos lá Cara O que que acontece aqui Primeira coisa O primeiro erro Já foi o bagulho De eles ficarem se interrompendo Ali entre os rounds Mas aquilo ali Foi tão leve Perto do resto Que eu não vou nem falar sobre Mas que tá errado Tá Nem a Devil Nem o Ale Tem que usar o espaço De intervalo Pra se atacarem Mas vamos lá Pelo que eu entendi Aqui a narrativa foi qual O beat Que colocaram pra Devil E pro Ale Foi diferente Só que aí que tá Rolou a batalha Já foi Tá ligado É igual quando O Fica assim O dar uma volta a mais O apresentador se confunde Dar uma volta a mais Ou corta o cara antes Coisas que não são erro Dos MCs Aconteceu Quem tem que arcar com a responsa É a pessoa que errou E isso tem que ser interpretado Pelo jurado Então vamos lá O jurado Ele pode sim Olhar isso e falar Pô Era pra ser 2x0 Ale Mas a Devil Teve a desvantagem Da rima Porque Pegou um beat devagar Que o DJ cagou Que não era pra rima nesse beat Portanto Pelo fato Do DJ ter errado Eu vou utilizar o bom senso aqui E vou votar Terceiro round Era isso que ele tinha que ter Na hora que ele pegou o microfone Ele tinha que falar isso Não tinha que falar de Oportunidade Não tinha que falar de Ah Cês tem que gritar terceiro Ele jamais poderia fazer isso O jurado Eu falo isso porque Eu sou um jurado bom Profissional E eu tomei hate pra caralho Quando eu fui jurado Porque eu fui profissional Então assim Não conheço o maninho Não quero brigar com o cara Não quero ter treta com ele Mas O jurado foi precipitado Ele não podia Em nenhuma hipótese Fazer o que ele fez Ele influenciou a plateia Ele fez a plateia Gritar terceiro Ele ficou fazendo assim Não O que ele podia fazer Na hora que ele pegou o microfone E falou Seguinte família O DJ ramelou ali Botou o beat errado Portanto Mesmo eu achando que Por rima deu 2 a 0 o Ale Eu vou dar um terceiro Porque a Devil não foi capaz De desenvolver com esse beat Do mesmo jeito que o Ale Foi capaz Era a única justificativa Que ele podia dar Saca? Ainda assim É Ele não Tipo assim Era a única coisa Que ele podia falar Ele não podia ficar Discutindo com o Ale Discutindo com o apresentador Pedindo pra plateia trazer vibe Isso foi extremamente Equivocado Errado O jurado não podia fazer isso Não podia fazer isso É Sobre a plateia Ela votou no Ale Tá ligado? E Se O DJ ramelou no beat Aí é uma coisa que Depois a organização Fala com ele Pô mano Você errou aqui no beat Prejudicou a Devil Tá ligado? Mas já foi A batalha rolou Já foi O que a Devil poderia ter feito Também Na hora que veio o beat pra ela Ela falou Não é esse beat aí hein E esperar o DJ trocar o beat Podia ter feito isso também É Mas Como o erro foi do DJ Se o erro foi do DJ Não cabe Passar esse erro Pros MCs Então De fato Se fosse por Votação O Ale teria passado Porque a plateia Votou nele A plateia votou nele E aí o jurado Por uma influência Do que ele pensa Ele falou que tinha que ter Terceiro round Mas é a opinião dele O jurado Ele não pode ter O poder moderador Né É igual na lei Existiu Primeiro Segundo Terceiro Poder E existiu por um tempo Na história do Brasil O quarto poder Que era o poder moderador Que simplesmente faz o que quiser E isso não existe A gente tá em um processo democrático Cada um tem uma opinião O jurado Ele não é a voz da razão Assim como a plateia Não é Então assim O erro aí Principal Quem errou mais Mesmo em tudo isso Foi o jurado O jeito como ele se portou Como ele falou ali Porque o DJ Ele ramelou Às vezes acontece Mano Erros São humanos As pessoas podem errar Às vezes o apresentador Conta errado Às vezes o MC Conta errado E corta o outro Às vezes o jurado Mesmo se distrai Às vezes o DJ Erra o beat Isso é normal É ter bom senso Eu entendo que às vezes É uma semifinal É um evento importante Mas aí é o senso É aí que entra o bom senso O fair play da vida O DJ errou O jurado tinha que falar Por isso Isso Eu vou votar na dev Porque eu acho que O erro do DJ Prejudicou ela Então eu acho que Cabe um terceiro Se a plateia Voltou na lei O outro jurado Voltou na lei Acabou Por mais que você Tenha feito a sua parte E tenha tido esse senso Foda-se Deu 2 a 0 a lei Então ele não tá errado Nessa situação O alê não está errado Eu entendo a indignação dele Inclusive se eu estivesse Na situação dele Eu nunca mais pisava Na batalha Porque ninguém se posicionou Ninguém quis comprar A narrativa Nada contra o apresentador A organização Mas todo mundo Abaixou a cabeça Pro jurado lá Que eu não sei quem é Máximo respeito ele também Mas ele errou Nessa atitude E aí teve um terceiro Que não era pra rolar E não por opinião de rima Mas pelo que a plateia Já tinha votado Esse que é o ponto principal A plateia já tinha votado No alê Já tinha decidido Que o alê ganhou Pro voto da plateia Aí o jurado Influenciou a plateia A plateia mudou o voto Porque a plateia é assim A plateia é assim O cara chega lá Fala umas palavras Vai convencer Mas isso não poderia ter acontecido É como se tivesse uma trava A plateia votou Bota um cadeado aqui O voto da plateia é alê Vamos nos jurados agora Entendeu? Não poderia em hipótese alguma Ter acontecido isso De mudar o voto da plateia Depois que o jurado falou Porque senão Elas estão se baseando No que o jurado falou Tira o voto da plateia então Entendeu? Então nessa situação O alê não está errado Sobre o resultado Cara De fato O alê ganhou de 2x0 Eu não tinha percebido Esse bagulho do beat Mas Se levar isso em conta Até poderia dar um terceiro Por bom senso Mas a questão é Não é nem o resultado Aqui que importa É as tomadas de decisão O DJ errou Tinha que ter arcado com o erro Jurados podiam ter o bom senso Mas a plateia volta do jeito Que ela achou melhor O MC tem que rimar E fazer a situação No que está acontecendo Tem que saber improvisar Até nos problemas Tem que saber se virar São muitas coisas E no terceiro Cara assim Aí o alê foi indignado Já e deixou O stress levar ele ali E a devil Soube o articular Porque a devil Também quer Não ela está rimando Ela também se sentiu Lesada pelo DJ Então aqui Tenho em vista Que o erro não é da devil O erro não é do alê O erro aí principal Foi do DJ ter errado o beat O que não seria um problema Se todos tivessem utilizado O bom senso Em torno disso E o jurado Se posiciona daquele jeito O jurado Ele não tem que pegar No microfone De hipótese alguma O jurado Ele só se posiciona No mic Se aconteceu uma recessão A regra E aí ele fala rápido E já passa para o apresentador Então tipo assim Se às vezes Alguém cometeu Uma rima preconceituosa O cara fala Ó Vou votar no outro Cara Porque para mim Você perdeu o round Porque você foi preconceituoso Ó Você fez isso 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 Portanto Tá ligado Exceções à parte Que foi o caso aqui Tipo Pô Teve o lance do beat Então vou votar terceiro É isso Passava o microfone Não podia Em hipótese alguma Influenciar a plateia Como ele fez Independente se é injusto Ou não Problemas acontecem E Querendo ou não Se você tenta resolver Um problema Criando outro problema Você só vai estar mudando De fato Quem vai ser lesado Na situação do DJ Ter errado Quem estava sendo lesado A Devil Quando o jurado Se posicionou daquele jeito Quem passou a ser lesado O Ale Então assim Você não resolveu o problema Você só mudou Quem foi lesado Então deixando bem claro Que o Ale e a Devil Não tem culpa de nada A culpa é Da organização Com os jurados E eu não estou falando isso Como Nossa Pau no cu dessa batalha Nunca mais vamos colar Não Pelo que eu estou vendo Aqui é Temporada 1 Batalha da GDS Não estou vendo Se é uma batalha nova É uma batalha nova Pelo que eu estou vendo Ou é o retorno Não sei Mas É Digamos assim É o primeiro momento Da batalha Então erros acontecem Não vamos cair matando Em cima dos caras Mas Enfim Jurados e organização Incluindo também o DJ Erraram Tem que assumir as consequências Ale não tem culpa Devil não tem culpa É isso Nem vou falar de resultado Essa é a minha opinião Muita coisa errada acontecendo Plateia vaiando também Enfim Complicado Mas é isso gente O vídeo já está longo Tem muito mais que falar não Espero que as pessoas reflitam E tudo que eu estou dizendo aqui São críticas construtivas Não estou jogando hate em ninguém não Só estou passando uma visão De quem também organiza a batalha De quem julga a batalha De quem rima De quem assiste E de quem analisa É isso Cinco percepções aí Para vocês não acharem Que eu estou querendo meter o louco Não Independente de qualquer coisa Salve para a batalha Salve para os MCs Para os MCs Para o jurado Para a plateia Para o DJ Espero que todos reflitam Sobre os seus atos E melhorem Tamo junto Satisfação E é nóis